E aí, fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, mais uma trocada de ideia interessante aqui sobre o Forza Horizon 5. Então já para tudo o que você tá fazendo, te inscreve no canal, meu querido, ativa o sininho, deixa muito like aí, porque hoje iremos aqui, mano, entender quais serão os carros que vão para o Forza Horizon 5, o início do Forza Horizon 5. Então bora pra vinheta, deixa o like. É, rapaziada, vou explicar pra vocês como funciona. Desde o Forza Horizon 1, você sempre tem a linha média de 3 a 4 carros pra você escolher no início do jogo, certo? Pois é, no Forza Horizon 1 tivemos aí o Conrado, uma Ford 150, não foi? A Raptor. E mais... Aqui, ó, temos fotos aqui, temos fotos, né, Mantley? Temos fotos, temos fotos. No Forza Horizon 1 tivemos aqui a Ford 150 Raptor, o Mustang Boss 429 e o Conrado, que é todo mundo pegava o Conrado, né? O Conrado, vai Conrado você. Hum, que delícia. Deixa o like aí, deixa o like. Hum, vai Conrado você. Beleza. Tivemos esses três, muito bacana. E, mano, todo mundo pegava muito o Conrado, tá ligado? Eu peguei umas vezes o Mustang Boss, mas a maioria eu pegava o Conrado. Nunca peguei a F-150. Tinha mais algum dos três aqui? Tinha mais algum, ó, Mantley? Eu tô aparecendo... Pelo que eu pesquisei, não. Pelo que eu pesquisei, não. Não, só tinha esses três aqui. Certo. Eu não tô lembrado de mais um outro. Show de bola. No Forza Horizon 2, nós tínhamos aqui o Supra, tá ligado? Um pica de um carro, motor 2JZ. Brutal, tá ligado? O Camaro SS e uma BMW Z4, rapaziada. Muito bacana, muito bacana também. Não fazia alguém pegando o Camaro, doido? Eu não lembro também, não. Eu já peguei a Z4 e já pegava o Supra logo direto também, porque o Supra é Supra, né, pai? Daquele jeito. Vamos lá. E aqui no Forza Horizon 3, nós tínhamos aqui a M4 Coupé, o Nissan Silvia, o Mustang, né? Se eu não me engano, esse aqui é o GT350, não é? É o Mustang GT350 e tínhamos a HSV Malu, que era uma picape. Eu já comecei com a Malu já. Já com a Malu. Malu, parece até nome de mulher, né, velho? Malu, já comecei com a Malu já. Troquei ideia com ela. Só top. Tem a WhatsApp dela. É, eu tenho a WhatsApp dela. Aí, tipo assim, beleza. E no Forza Horizon 4, vocês sabem que temos o Ford Focus, o Audio TTS e o Dodge Charger RT69. Eu comecei muito com o Dodge Charger, já peguei o TT também, já peguei o Ford Focus, porque pra quem não lembra, eu fui banido, né? Então eu comecei o Forza várias vezes e peguei todos os três. Se vocês pararem para analisar, todas as vezes tem um Muscle Car, certo? Todas as vezes tem um Muscle Car. Ó, no Forza Horizon tinha o Mustang Boys, no 4 tinha o Dodge Charger, no 2 tinha o Camaro SS, né? No 3 tinha o Mustang Boys, o Mustang Boy não, o GT350. Então assim, eles sempre querem colocar o Muscle Car no meio. Do lado um alemão ou um japonês, não, não teve... É, o japonês foi só o Silvia, né? Japonês, sim. Mas o alemão também foi de todos. O Corrado também, Marco. Então, mas o Corrado é alemão, Fih, Volkswagen. É verdade. Tá doidão, hein? Aí tá comendo mandioca, rapaziada. Tá comendo mandioca, certeza. Então assim, de todos os Forzas Horizon 1, 2, 3 e 4, todos eles tiveram um Muscle Car e um alemão, certo? O japonês só veio no Forza Horizon 3, certo? Ah não, o 2, no 2, então, escuta só, no 2 tinha o Supra, então foram japonês, é, mano. Então, para paralisar. Então agora nós vamos fazer o carro, os três carros que nós queríamos, certo? Pra começar o Forza Horizon 5. E eu estou aqui no Forza Horizon 4 pra gente começar. Vamos ver, mano. O negócio é o seguinte. Ao meu ponto de vista, certo, tínhamos que escolher um alemão, certo? Um japonês e um Muscle Car, certo? Concorda comigo, Roy? Você tá concordando aí também com o que nós estamos falando? Então vamos lá, ó. Vou começar com qual? Eu vou começar de alemão, certo? Eu vou falar os meus três primeiros. Eu vou falar os meus três. E depois vocês falam os três de vocês e por quê, tá bom? Vamos ver. E você, mano, que tá assistindo o vídeo, coloca aqui embaixo os três carros que você quer também. Eu não sei se já soltaram o spoiler dos três carros que vai ser de começo do Forza Horizon 5, mas se já tiver soltado, vocês deixam aqui embaixo também. E coloca pra vocês, os que vocês queriam também. Show de bola? Vamos lá, mano. Pra dar uma bagunçada, ó. Muscle Car, pra mim, seria um Buick, tá ligado? Buick, eu acho que, pô... México, tá ligado? México, Buick, mano. Buick é muito mexicano, tá ligado? Os mexicanos gostam demais do Buick. Então eu acho que teria uma... Como é que fala? Teria um sentido pra coisa, tá ligado? O Muscle Car, México, Buick, tá ligado? Buick tem muito lá no México. Muito. Eu nunca fui no México, não, mas todos os filmes de mexicano você vê um Buick, tá ligado? Então, né? Não, né? Beleza. Mano, agora, alemão. Sempre tem uma BMW, certo? Sempre tem uma BMW. Eu queria trocar isso, sei lá. Colocar um carro tipo... Mano, ferrou, hein, mano? O Audi é alemão, velho? Audi é alemão? É, ué. Ah, mano. Vocês me desculpam, mano. Eu não sabia que Audi era alemão. Juro pra vocês. É alemão, é alemão. Mano, vamos lá então. Audi... Ô, velho, aqui tem vários carros. A gente tá se baseando com os carros que nós temos aqui no Forza. Mas a gente pode colocar, mano, qualquer carro que existe. Porque, né? É um jogo novo. Eles podem colocar carros novos, né? Mas, assim, um RS4 Tavante, né? Ou um RS6 Nova. Mano, os novos Audi, tá lindo, tá ligado? Eu ia de Audi, certo? Eu ia de Audi. Mano, se você pegar aqui, ó. Vamos entrar aqui, ó. Pera aí. Eu tava pesquisando os preços dos iPhones aqui. Vocês me desculpam. Aqui, ó. Ó, Audi 2021. Tinha que ter botado um Audi, tá ligado? Apesar que a Mercedes tá vindo em peso agora, né? Apesar que a Mercedes tá vindo em peso agora, tá ligado? Então, assim. Ó. Ó, só pra você ver os Audi que tem. Um A3, tá ligado? Que, no caso, não vai vir Audi, né? No caso, seria a linha S. S3. Vamos botar aqui uns Audi S3. Nossa Senhora. Mano, um Audi S3 seria interessante para o alemão. Ao meu ver. Então, assim, ó. Buick. Buick. E Audi S3. Tá? Buick e Audi S3. Agora, um japonês, mano. Mano. Eu queria muito que eles colocassem o Supra 2021. O Supra mais novo, tá ligado? O Supra mais novo. É... Hã? O que vocês acham? Seria interessante. Tá ligado? Eu... Não. Aqui, ó. Então, o meu vai ser... O meu vai ser... Supra 2021, certo? Buick. Buick. Cadê o Buick? Buick 70. Não? Nossa Senhora. Esse Buick 70 é lindo, hein? Qual que é aquele Buick que eu tava vendo ali? Pera aí. Ah, é o 87. É o mais novo. Então, pera aí. Ó. Buick 87. E esses seriam os meus três carros de início. Certo? Ó. Buick 87. E... Audi S3. 2021. É, mano. Porque é coisa nova, coisas novas, né? Meus três carangão. Meus três carangão. Audi S3, pra começar. Buick 87, como o Muscle Car. E o Supra, como o asiático. O que vocês acharam? Interessante? Interessante, né? Então, vamos lá. Você, ô... Ô, Muttley. Você acha que vai... Os seus três. Fala seus três e por quê. Não. Em Muscle. Pra mim, seria o novo GT500. Como você tem aquele 2020. Pera aí. No... Deixa eu ver aqui. GT500. 2020. No, Shelby. 2020. É, ô. Nossa senhora. É bruto, hein? É bruto, hein? Pará. Bruto. Qual que era o outro? É, e é um carro que não tem um Cosma 4. Mas eu acho que sempre que vem no outro. Que é uma Boxster 2020 também. Tá ligado? Boxster. Na parte da irmã. É. Na parte da irmã. Boxster 2020. Deixa eu ver. Nossa. 2020. Mas... É. Tá, bom. Também. Não tem... Não tem o que eu falar, mano. Não tem o que falar. Ah, quem mais? E daí, no japonês, mano, tem o que fazer não, né? Supra 2020, né? Supra? Até você também? Supra 2020? Tem o que fazer não. Doido, doido. Pra gente já sentir aquele impacto, né? Então, Supra, mano, foi unânime aqui nos dois. Beleza. Você, Roy, dá ideia. De início, eu apostaria na Velociraptor 6x6. Eu acho que vai ser um jogo mais focado pra terra, né? Ah, é, mano. Gostei. Velociraptor. Velociraptor 6x6. Seria uma boa escolha, né? Porque o jogo focado pra terra. Mas aí ele ia vir pra quê? Ele ia vir na classe alemã ou ia vir pra classe americana? Porque a Ford, ela é meio que os dois, né? A Ford, ela é meio... Mas tá, seria americano. Vamos lá, seria americano. Que a Ford foi fundada lá na puta que pariu. Tô brincando. Vamos lá. Fala o outro. Mas com o carro, escolho o Charger Hellcat 2015. Charger Hellcat 2015. Beleza. Charger Hellcat 2015. Show. É um carro de respeito. Beleza. Mas puxado bem pro mais novo, né? Apesar que no Forza Horizon 3 deu um Mustang GT350 novão, né? Novão foi foda. Fala aí, qual que é o próximo? Na questão de... Não sei se isso aqui seja considerado JDM, né? Mas eu gostaria de um Subaru STI 2015. Subaru STI 2015. Mano, é assim... O mais está atualizado. O Subaru é alemão. O que? Subaru é alemão, rapaz? Vai dar não ser um couro, não? O que? Você chega a ser japonês? Pô, Subaru é alemão. Vou dar não ser porrada. Subaru. Rapaziada, você. Você que está vendo esse vídeo agora. Qual vídeo? Qual os três carros você iniciaria o Forza Horizon 5? Deixe nos comentários aí, beleza? E, manos, é nóis. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou! Fiquem com Deus.